Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começando o papo reto sem edição, que é o comentário pós-jogo, né? Vitória do Inter 4x3 pra cima do São Luís. Lá em Juiz, muita coisa pra gente falar, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, é um começo de temporada, mas vamos lá. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ficar ciente quando tem vídeo novo e deixa o comentário aí, vamos debater sobre o jogo, tento responder todos vocês aqui no YouTube dentro do possível. Gente, vamos começar pelo lado positivo. O Inter tem poder de reação. O Inter não virava um jogo desde 2018. A última virada do Inter foi no Campeonato Brasileiro de 2018, contra o Atlético Paranaense, né? Aquele gol de pênalti do Alessandro no finalzinho. Então, que bom que o Inter conseguiu estabilizar, mesmo tomando o gol a 30 segundos de jogo, conseguiu manter o padrão de jogo, manter a ideia de jogo, não se desesperar, não atropelar o caminho e conseguir uma virada. Outro ponto positivo, atuação do Thiago Galhara. Tô gostando muito desse jogador, né? Ele tá jogando no lugar do Guerreiro, mas ele não é especificamente um centroavante, né? É um jogador de muita movimentação, de força, de chute, de bola aérea. Cara, ele é muito bom jogador. Fez um baita gol, uma arrancada, né? No meio campo arrancou, deu um belo chute, depois deu uma assistência pro gol do Moledo, né? Subiu alto, né? Escorou e o Moledo virou o jogo. Gostei muito. Outra coisa, né? Que a gente tanto pedia e que acho que não dá pra mexer mais, que é o posicionamento do D'Alessandro. O D'Alessandro livre pra jogar, pra flutuar, né? Sem obrigação de ficar voltando pra dar bote no lateral. Cara, ele é gênio. E com 38, com 39 anos, com liberdade pra jogar, ele vai fazer a diferença. Vai colocar a bola pro Gualiardo fazer, vai sofrer um pênalti, vai fazer. Então ele, com liberdade pra jogar e pra atacar, eu acho que ele tem muito a acrescentar ao time do Internacional. Gostei também da partida do Edenilson. Acho que tá voltando a ser o velho Edenilson. Já comentei isso no jogo contra o Pelotas. Acho que tá mantendo uma boa atuação. Hoje o Kudê colocou o lindoso, né? Na vaga que era do Johnny e do Nonato. Algo que eu achava que ele ia testar, mas eu não gostei da atuação do lindoso hoje. Acho que essa posição tá vaga, né? Esse homem centralizado na linha de três. Já foi o Nonato, já foi o Johnny, hoje foi o lindoso. Nenhum dos três convenceu ainda. É uma posição bastante vaga. Se vier o Arangues, acho que com o Bosquilha a coisa fica mais interessante. Mas hoje não dá pra cravar que um será titular, ou quem será o titular naquela posição. E vamos falar do pior, né? O que me deixou bastante preocupado. E que vai demandar tempo de trabalho, gente. Não adianta a gente sair dando pau no Kudê, sair dando pau no Lomba. Enfim, vai demorar, gente. É começo de trabalho, é uma ruptura com o trabalho antigo. A gente tem que ter paciência. Mas, né? A bola aérea realmente preocupou bastante hoje. O Cuesta falhou duas vezes em cruzamentos pra dentro da área. Os laterais deram espaço pro cruzamento. O Lomba não fez um bom jogo hoje. Pra mim, falhou em dois gols. Eram defensáveis o primeiro e o terceiro gol. Então, me preocupa bastante. E a saída de bola, né? O Musto, com o Moledo e o Cuesta, deixaram a desejar na saída de bola. O Inter tomou alguns contra-ataques. São do time limitado, que é o time do São Luís. Mas, é algo que a gente tem que melhorar, né? E o Kudê falou agora, na entrevista coletiva, algo que me agradou bastante, né? É melhor a corrigir ganhando. Óbvio que é melhor a corrigir ganhando. Não tem uma pressão. O Inter já tem nove pontos. Estaria classificado hoje pra semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E, ganhando, quem sabe, primeiro turno, já tira uma pressão. Porque já vai estar na final do Campeonato Gaúcho. Então, é muito importante ir vencendo. Terça-feira, tem jogo contra a Universidade do Chile. Acho que o Inter já vai estar melhor do que foi hoje. Acho que, ofensivamente, a gente não tem nada pra mexer. O time tá criando, tá colocando pra dentro. Perdeu chance de fazer mais gols hoje também, né? É bom dizer. Mas, defensivamente, precisa melhorar. E tem muita coisa pra gente melhorar no setor defensivo. Mas, de resto, acho que, somando aspectos positivos e negativos, a gente tem mais coisas positivas pra falar. Não sei se vocês concordam comigo. É a minha opinião. Beleza? Então, eu quero ouvir a tua também. Comenta aí, like. Te inscreve, que vai me ajudar muito, tá? Um pequeno abraço pra vocês. Amanhã, já tô atualizando as últimas do Inter. Aqui mesmo, nesse canal do YouTube.